Olá, o meu nome é José Limão, participei na edição de Summer Camp de 2017. Foi uma experiência memorável, de facto inacreditável. Debatemos a Europa 24 horas por dia, conhecemos pessoas locais, na altura em Monsanto. Deixo já aqui o convite a todos vocês para que façam a candidatura o mais depressa possível para que possam participar, porque de facto podem vir conhecer, neste caso, Marvão, podem ter pequenos almoços fantásticos, como eu tive, da Dona Celeste, uma senhora que vivia em Monsanto, conhecer pessoas de todos os quadrantes políticos, de todos os pontos do país, falar do mundo, falar dos países no seu todo, das suas relações. Aquilo que eu posso dizer é que, de facto, a experiência de 2017 foi memorável. São debates que vocês não podem perder, em estilos muito diferentes daquilo a que estão habituados, em fardos de palha, com grandes vistas, foram, de facto, grandes momentos, com grandes oradores e depois o melhor é que ficamos todos lá, ficamos a jantar com os oradores, bebemos um copo com os oradores e depois temos todos a oportunidade de confraternizar com eles e entre todos nós. Portanto, façam a vossa candidatura o mais depressa possível, é, de facto, fantástico. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto